Essa semana, uma irmã falou para mim assim, pastor, na célula, constantemente o pessoal está repetindo aquela frase, ninguém me deve nada. Quantos gravaram isso aqui? Estratégia poderosa para guardar o coração. Alguém te deve alguma coisa? Nada. Ninguém me deve nada. Guarda isso. Se você tiver isso, você está protegendo o seu coração. Está bom? Então, estamos encerrando hoje. Tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados e surpreendidos por Deus. Quantos estão preparados para o que vem por aí? Então, você diz para o seu vizinho assim, prepara o coração, hein? Aleluia. Meu Deus do céu. O que é que vem por aí? Bom, vamos ler aqui a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 13, os versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saúl, Agistes nessa mente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, pois já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu, um homem segundo o seu, e já lhe tenho ordenado o Senhor que ele é quem seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Antes de nós orarmos, eu vou explicar. O profeta Samuel chamou Saúl e falou, olha, você não soube utilizar os amigos do coração. Eu estou parafraseando. O profeta Samuel, olha, os inimigos do coração tomaram você e os amigos do coração se afastaram. Por causa disso, Saúl, você está perdendo o seu reinado hoje. Você está perdendo o seu reinado hoje e Deus está dando o reinado que era para ser seu para um outro homem. e esse homem é segundo o seu coração. Nós precisamos de ter os amigos no coração para que a gente não possa perder o que Deus nos deu e para que a gente possa continuar vivenciando e conquistando aquilo que Deus tem para nós. Bom, o texto diz, encontrei um homem segundo o meu coração e é ele que vai assumir o reinado. Encontrei um homem segundo o meu coração. Gente, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser uma mulher segundo o coração de Deus? O que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu acredito que uma pessoa que ela é segundo o coração de Deus ela tem atitudes que eu considero de amigos do coração. E um modelo de pessoa que tem essas atitudes é o Davi. Por isso que Deus falou olha, eu encontrei alguém que é segundo o meu coração. Davi tinha atitudes que mostra para nós como são as atitudes de alguém que é segundo o coração de Deus. E nós podemos aprender aqui com o Davi tendo essas atitudes para que a gente possa continuar preservando o nosso coração trazendo bons amigos para dentro dele. Amém? Quais são então esses amigos? Essas atitudes de Davi? Davi ele tinha um coração obediente esse é um grande amigo que nós precisamos trazer para dentro de nós eu falei isso no domingo passado também quero reforçar hoje a obediência ela é um amigo que protege o nosso coração protege a nossa vida protege a nossa família e protege o nosso futuro queridos esse texto que nós acabamos de ler é o profeta Samuel dizendo você perdeu o reinado porque desobedeceu você perdeu um presente que Deus deixou vir para sua mão porque desobedeceu eu preciso guardar no meu coração a obediência a obediência gente quantas pessoas que você conhece que elas pagam um preço alto hoje na vida porque desobedeceram quantas pessoas que você conhece que elas perderam um chamado lindo de Deus sobre a sua vida porque desobedeceram tiveram a família machucada e afetada porque desobedeceram então eu preciso como Davi ter um coração obediente em vários momentos da Bíblia da história de Davi você vai ver Davi com um coração obediente Davi era obediente ao seu pai menino adolescente 13, 14 anos tudo o que o pai de Davi pedia estava lá Davi para obedecer tudo o que o pai de Davi orientava Davi seguia quando Davi chega diante de Saul e vai servir a Saul ele obedecia a Saul ele obedecia ao rei Davi mesmo em momentos onde ele acaba tendo deslizes quando ele é confrontado por Deus ele logo logo se ajusta e começa a obedecer a Deus então nós podemos aprender com Davi a ter um amigo no nosso coração chamado obediência gente obediência a obediência ela faz bem para a gente não faz mal a Bíblia aqui já diz obedecer é melhor do que sacrificar faz bem quando vier uma direção para você obedeça porque faz bem quando vier uma palavra de Deus para você obedeça porque isso te protege obedeça porque isso te abençoa é um amigão do coração a obediência gente e hoje essa nossa essa geração que está por aí o que mais estão multiplicando é a ideia de você ser desobediente faz o que der na sua telha ninguém tem nada a ver com a sua vida vai lá e faz peraí é uma bagunça com aquilo que Deus estabeleceu como princípio para a família então eu preciso eu tenho um pai eu tenho uma mãe você é um jovem ou um adolescente você tem que obedecer o seu pai e sua mãe eu estou numa sala de aula eu tenho um professor eu preciso estar ali e obedecer ou eu estou debaixo de uma liderança seja no meu trabalho seja na igreja eu tenho que obedecer eu só não vou obedecer se pedirem para eu fazer coisas que não está na palavra de Deus aí entre obedecer ao homem e obedecer a Deus eu vou obedecer a Deus sempre obedecer a Deus mas naquilo que envolve as questões do dia a dia não existe essa essa regra faça o que você quiser não existe isso gente não existe isso destrói a vida das pessoas destrói as famílias destrói o futuro destrói sonhos então amigo do coração é a obediência obediência muitas vezes nós não entendemos algumas coisas mas vale a pena obedecer vale a pena o segundo amigo do coração que eu aprendo com Davi é que Davi ele tinha um coração de servo eu quero ler aqui alguns textos com vocês bota aí no telão para mim 1 Samuel capítulo 16 do versículo de número 8 a 11 1 Samuel 16 de 8 a 11 vamos ler o texto que diz assim então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel o qual disse nem a esse tem escolhido o Senhor pode avançar aí então Gessé fez passar a Samar porém diz também não tem escolhido Gessé era o pai de Davi só para você entender aqui Gessé era o pai de Davi e esses outros nomes que eu estou falando aqui eram os irmãos de Davi então Gessé fez passar a Samar um irmão de Davi porém ele diz tampouco este tem escolhido o Senhor aí continua assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel porém Samuel disse para Gessé ó o Senhor não escolheu nenhum desses não não é nenhum desses meninos continua disse mais Samuel a Gessé acabaram-se os jovens e disse ainda falta o menor agora eu quero que você preste atenção aqui está faltando um está faltando um então Samuel mas está faltando por que que ele não está aqui junto conosco aqui nesse banquete no jantar maravilhoso coca-cola picanha pavê de chocolate pudim doce de leite para de ficar pensando nessas coisas irmão cadê esse outro que você falou que falta que não está aqui ele está aonde leia aonde que ele estava gente ele estava servindo aonde que ele estava servindo ó falta o menor ele está apacentando as ovelhas disse pois Samuel a Gessé envia e manda chamar porquanto não nos assentaremos em roda até que esse que está servindo ele vem aqui vamos continuar aqui mais um mais um mais um bota o doze então mandou buscar a dele trouxe era ruivo formoso dissemblante boa presença assim igual o pastor Bruno aleluia vocês estão rindo porquê gente e disse o senhor levanta e urge porque é esse mesmo é esse mesmo um homem segundo o coração de Deus ele serve um homem segundo o coração de Deus ele está disponível para servir e isso é em todos os ambientes aonde você estiver lá no seu trabalho seja o primeiro a servir deixa as pessoas verem o que tem de diferente nesse cara aqui tudo que pede para ele ele faz o que tem de diferente se a pessoa está sempre disponível escute isso é uma característica de um homem de Deus e de uma mulher de Deus sirva seja servo deixa as pessoas elas reconhecerem de que existe algo especial na sua vida com essa característica de servir sendo manifestada você é um grande amigo do coração Davi ele estava sempre servindo você quer ver um outro texto que ele está servindo 1 Samuel 17 20 coloca aí 1 Samuel 17 20 no telão olha só o que que diz Davi então se levantou pela manhã bem cedo quem gosta de acordar tarde diga ai 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 porque quem serve acorda cedo irmão diga glória a Deus levantou Davi bem cedo deixou as ovelhas lá com uma pessoa aguardando carregou-se partiu como Gessé lhe ordenara quem era Gessé mesmo gente? não gente que profeta gente tá bom eu estou gostando desse domingo modelo assim estudar a Bíblia viu Gessé era quem? pai de Davi então o pai falou meu filho vai lá levar uma merenda para os seus irmãos que estão na batalha ai o Davi quando o pai mandou ele falou assim ah pai agora não pai poxa vida sou eu que tenho que fazer tudo eles estão lá no bem bom lá no exército de saúde tudo sou eu tudo sou eu tudo sou eu foi isso que Davi fez? ó então partiu como Gessé lhe ordenara chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saia em ordem de batalha os gritos chamavam a peleja pula para o 21 e os raelitas e os filisteus puseram fileira em fileira estava todo mundo lá preparado para a batalha e o Davi chega com o lanchinho para os seus irmãos que o seu pai mandou levar uma pessoa segundo o coração de Deus ela está sempre disponível a servir ainda que aqui na sua cabeça fique ah os outros estão em uma posição melhor e só eu que tenho que fazer porque quando você está servindo aos homens no fundo no fundo você precisa ter a mentalidade que você está servindo a Deus e quando você coloca na sua mentalidade que você está servindo a Deus Deus vai honrar você pela sua atitude porque homens e mulheres segundo o coração de Deus servem servem vamos ler agora o versículo de número 22 vai para o 22 e Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha e chegando perguntou para os seus irmãos está tudo bem com vocês? o cara que tem a característica de servir ele foi para levar o que? o lanchinho lembra disso? só quando ele chegou ele viu todo mundo de fileiro e falou assim nossa a batalha vai começar espera aí está precisando de alguma coisa pequenininha gente alguém está precisando de alguma coisa aqui? eu estou aqui para ajudar quem serve está sempre se mostrando disponível para ajudar e isso é um grande amigo do coração porque todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa que tem um coração de servo todo mundo gosta de ter na sua equipe uma pessoa que tem um coração de servo todo mundo gosta de promover aqueles que tem um coração de servo você está entendendo isso? agora a pessoa que não tem um coração de servo ninguém gosta de ficar perto ninguém gosta de ter na equipe uma pessoa que não tem um coração de servo um grande amigo do nosso coração é esse coração que serve se colocar disponível sempre disponível disponível para servir a Deus disponível para servir as pessoas disponível para ser uma bênção no momento em que precisarem de mim terceiro grande amigo do coração que Davi tinha esse amigo do coração chama-se paciência aí se levanta as duas mãos e fala assim vem paciência vem seja meu amigo fala seja meu amigo paciência quem está precisando de paciência diga aleluia gente olha quando era de jovem para adolescente vamos colocar que sim 14 entre 17 anos foi o período que o Davi foi ungido e sabe como é que foi a unção de Davi a unção de Davi foi o profeta Samuel derramando óleo sobre a cabeça dele dizendo você está sendo ungido para ser o próximo rei de Israel então vem uma unção como essa na vida de um um jovem um adolescente e olha só o que que mostra aqui como que ele era segundo o coração de Deus porque se você faz uma coisa dessa de repente com alguém hoje já fala assim pois é já fui ungido e agora a partir de hoje quem é que vai me obedecer você me obedece você me obedece você eu fui ungido e estou aqui agora porque eu tenho autoridade rei foi isso que ele fez não foi isso que ele fez o que Davi mostra eu fui ungido mas vai ter o tempo certo em que Deus vai me colocar naquele lugar vai ter a hora certa e eu vou com muita paciência dar o meu melhor servir as pessoas ter um coração obediente eu vou com muita paciência eu vou fazer tudo o que precisa ser feito porque quando chegar na hora certa aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida mas com coração paciente gente não com coração precipitado não com um coração que quer fazer as coisas de maneira precipitada da sua forma e do seu jeito não na hora certa sabe que muitas pessoas elas são ungidas mas são precipitadas por causa da sua precipitação elas não conseguem experimentar a plenitude da unção porque existe o dia da unção e existe o dia da prova da unção a prova da unção é quando você tem que aplicar paciência a prova da unção é quando você tem que esperar o momento de Deus chegar sobre a sua vida essa que é a prova da unção o problema é que muitos são reprovados na prova da unção até passaram pelo dia da unção mas na prova da unção são reprovados porque não esperam um tempo Eclesiastes capítulo 3 diz que existe tempo existe tempo para todas as coisas existe tempo para todas as coisas o problema é nós queremos que todas as coisas elas aconteçam no meu tempo Salmo de número 40 Aleluia como é que é mesmo as irmãs não acredito que as irmãs não sabem esse Salmo ficou a oração da sua vida com muito tempo irmã esperei com com paciência no Senhor então ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor esse é um grande amigo do coração sabe por quê? a falta da mesma forma que o amigo a paciência é o amigo do coração a falta de paciência é o inimigo gente vamos pensar aqui quantas pessoas que vocês conhecem que por causa da falta vamos pensar aqui junto pode ser Deus falando com alguém aqui por causa da falta de paciência ela queria logo logo resolver o problema dela sentimental e ela foi lá e casou com a pessoa que arrebentou com a vida dela você conhece gente assim? eu conheço ai não tem que resolver isso logo pá se arrebentou quantas pessoas que você conhece que pela falta de paciência elas tomaram uma decisão e elas abandonaram um emprego que era uma benção para ela ai eu tenho que resolver logo foi lá e abandonou um emprego que foi uma porta que Deus abriu e você só poderia fechar só poderia sair daquela porta o dia que Deus fechasse para você e abrir outra porta para você mas sem paciência você fez o que Deus não mandou você fazer e aí você passou o problema quem já viu isso aqui acontecer diga ai 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 quantas pessoas que pela falta de paciência elas acabaram entrando em várias enrascadas ele colocou ah não não vou resolver vou resolver vou resolver não quis esperar um grande amigo do nosso coração é o que gente paciência acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã paciência um outro amigo do coração que Davi tinha é um coração quebrantado quebrantamento é um amigo do nosso coração gente o quebrantamento salmo 51 no versículo 17 a sua parte B final Davi está fazendo uma oração e ele diz um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus ele sabia que o coração quebrantado e contrito ele era um grande amigo que precisava estar no coração dele quebrantamento sabe irmão ter um coração quebrantado é eu estar aberto para quando vem uma palavra de conserto para mim é para quando vem uma palavra que me desafia é quando vem uma palavra que me confronta no meu erro porque Davi quando escreveu o salmo de número 51 foi quando ele havia sido confrontado pelo profeta Natan pelo erro que ele estava fazendo então ele no meio do confronto ele fala eu preciso ter esse coração quebrantado e contrito porque eu sei que com o coração quebrantado Deus me restaura com o coração quebrantado Deus me levanta com o coração quebrantado Deus me restitui o que eu mesmo botei fora então é um coração quebrantado gente é um grande amigo é nós não deixarmos o nosso coração endurecer porque quando o coração de uma pessoa endurece é um perigo quando o coração de uma pessoa se fecha é um perigo é uma fatalidade para a sua própria vida e para o seu futuro gente é um coração quebrantado eu tenho que orar e falar Deus tira a dureza no meu coração me deixa ouvir as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida para me aconselhar para me falar verdades que às vezes dói mas são importantes para mim você imagina o profeta Natan contando toda a história que ele contou para Davi apontar um dedo no nariz do rei e falar você foi o que fez toda essa besteira dessa ilustração que eu contei aqui Davi você foi o que adulterou o que matou você foi então Davi ele tinha duas escolhas escolha número um ficar erado falar quem você pensa que é para estar falando de mim quem você pensa que é Natan eu sou o rei inimigo do coração se ele fizesse isso ele preferiu o amigo do coração quebrantamento baixou a cabeça eu sou esse cara eu fiz tudo errado arruinei minha própria vida mas quero pedir uma nova chance para Deus quero que Deus me ajude a recuperar aquilo que eu perdi coração quebrantado gente um coração quebrantado olha para dentro e não para fora se Davi tivesse um coração endurecido na hora que o Natan confrontou ele ele iria olhar para o Natan mas ele não fez isso ele mostra um coração quebrantado quando ao invés de olhar para fora ele olha para dentro ele olha para ele mesmo um amigo do coração é olhar para dentro de mim e não olhar para fora é olhar os meus erros e não olhar os outros porque escute irmão se eu quiser justificar os meus erros nos erros dos outros eu vou ter um montão para contar eu vou ter um monte mas não é isso que Deus quer de mim nem de você ele quer que a gente olhe para dentro o coração quebrantado é olhar para dentro e não para fora você é um grande amigo do coração um coração quebrantado ele clama pela misericórdia de Deus está aberto para viver as mudanças que precisam ser vividas está aberto a colocar em ordem aquilo que foi atingido pela desordem a ajustar as coisas que foram bagunçadas em algum momento em algum momento sua vida foi bagunçada sua vida com Deus em algum momento sua intimidade com Deus foi bagunçada um coração quebrantado está desejoso de colocar as coisas em ordem e acertar essa bagunça ajustar as coisas viver de verdade o chamado que Deus tem para você cumprir de verdade o plano que Deus tem para a sua vida viver isso irmão um quinto amigo do coração que Davi tinha Davi tinha um coração grato esse é um grande amigo que nós precisamos ter aqui dentro gratidão Davi era grato a Deus Davi era grato as pessoas Davi era grato as situações toda a história de Davi você vai ver ele botando em prática a gratidão nós temos feito já nessa jornada de discipulado no Instagram o momento de todo mundo falar de três motivos de gratidão isso daí é uma prática que nós devemos levar para o nosso dia sempre acordar e aí pensar escrever falar com alguém olha meus motivos de gratidão é isso porque eu vou doutrinando a minha mente eu vou doutrinando o meu coração a olhar as coisas boas da vida e a agradecer isso faz muito bem para você um coração grato produz para você saúde emocional um coração grato protege você da amargura um coração grato protege você da depressão um coração grato protege você dos ataques do inimigo gratidão irmão é um grande amigo que nós precisamos ter gratidão então Davi ele mostrava a gratidão uma das grandes provas de gratidão de Davi é quando depois que Saul havia morrido depois que Jônatas havia morrido ele manda um de seus guerreiros ver se tinha alguém da descendência de Saul que ainda estava vivo e aí vão lá e procuram e encontram em um lugar chamado Lodebá lá no final dos cafundéis do Judas mais ou menos isso um homem aleijado das duas pernas chamado Mephibosete e aí alguém diz ó tem um cara lá nos cafundel do Judas Davi esse cara nem está mais meio vivo porque ele é aleijado está lá largado existe ele da descendência de Saul sabe o que Davi fala? manda trazer ele aqui porque eu vou honrar ele com tudo que eu posso em gratidão a minha amizade com Jonathan em gratidão a bênção que Deus um dia colocou sobre a vida de Saul traz o Mephibosete que eu quero ser grato você está entendendo irmão? gratidão é um grande amigo olha um pouquinho e veja na sua história pessoas que passaram pela sua vida e te abençoaram olha um pouquinho e veja o quanto que uma célula que você fez parte te abençoou ao invés de ficar olhando as dificuldades que nós temos como igreja que tem na igreja no ministério tal XY comece a olhar como que você chegou nesse lugar e como é que Deus transformou a sua vida nesse lugar e seja grato a Deus por isso seja grato aos líderes que um dia caminharam do seu lado ter gratidão irmão ter gratidão um grande amigo do coração gratidão gratidão o sexto ensinamento é que quando nós temos um grande amigo no nosso coração nós aprendemos com Davi a sermos generosos generosidade é um amigo do coração irmão generosidade vamos falar junto comigo generoso pastor aonde que entra essa história e se eu cutuca o seu irmão fala bem assim aquele almoço que está sendo prometido há um tempão fala deixe Deus usar tua generosidade hoje irmão quer ver um amigo do coração generosidade generosidade faz mais bem para mim para eu que estou sendo generoso do que para a pessoa que está recebendo minha generosidade quer ver uma coisa experimenta um dia você passar aqui e falar assim pastor vou pagar um almoço pastor hoje paga o almoço come comigo depois como é que você não vai embora para a casa feliz da vida rapaz paguei um almoço meu pastor hoje você vai ver generosidade é um amigo do coração gente eu estou falando para você é assim mesmo quando você tem um ato generoso com alguém você fica uau meu Deus e quando é um ato generoso sem interesse nenhum é porque você fez mesmo com vontade entendeu porque se for com interesse não vai gerar efeito nenhum efeito é contrário agora a generosidade com cara eu estou fazendo porque puxa vida eu amo porque eu quero porque é bom então quando você fizer você vai ver o efeito da generosidade para a sua vida é um grande amigo do coração eu já contei para vocês aqui a história que eu estava lendo eu li um livro vi um podcast alguma coisa desse tipo de um uma pessoa que ela passou no no fast food e ela estava é ouvindo alguma coisa e sentiu uma voz de Deus falar no coração dela passou ali pensa o drive-thru do McDonald's então passou ali e falou assim sentiu aquela voz paga o lanche para a pessoa que está vindo atrás de você nossa e ele virou na caixa falou assim paga o meu lanche de quem está aqui atrás a moça do caixa não entendeu nada mas ela fez e ele falou que os olhinhos dela chegou a brilhar depois que ele foi embora indo embora com o carro ele ficou feliz da vida nossa glória a Deus paguei um lanche para alguém então você imagina o efeito que isso dessa generosidade fez nele fez no caixa e fez em quem recebeu o lanche quem gostaria ser aquele que vai receber o lanche diga aleluia melhor do que receber o lanche é dar o lanche pega isso Jesus ensinou esse negócio é melhor dar do que receber você está entendendo isso gente gente ninguém conhece nos conhece melhor do que Jesus e ele falou para mim para você ele falou é melhor dar do que receber e Davi era um cara muito generoso e por causa da sua generosidade Deus falou encontrei um homem segundo meu coração oh meu Deus do céu é muito bom a palavra de Deus é maravilhosa demais sabe que a generosidade de Davi ela passa pela obra de Deus também quando você olha Araúna tinha um terreno uma área onde Davi queria pegar aquela área e fazer algo para Deus então Davi ele fala olha manda ver lá quanto custa aquela terra eu quero comprar aquela terra eu vou precisar dela para fazer algo para Deus então Araúna fala assim não é para Deus vou dar fala para Davi que eu vou dar o que o Davi fala para Araúna você lembra não quero que dê porque eu não vou dar para o meu Senhor nada que não me custe um sacrifício eu quero se eu aprendi sobre generosidade com as pessoas quanto mais a minha generosidade com Deus deve ser então eu quero ser generoso e eu quero pagar por aquilo que vai ser de Deus você sabe que a generosidade de Davi ela se estendeu para as gerações depois dele Salomão você conhece Salomão como o homem mais mais sábio e mais rico da história mais sábio mais rico aí a gente olha a vida do Salomão e fala assim nossa mas como é que a benção de Deus estava sobre a vida de Salomão Salomão estava colhendo a semente de generosidade que o seu pai Davi plantou era simplesmente a colheita o que Salomão viveu foi a colheita a minha atitude de generosidade hoje ela vai se discorrer para as gerações que vem a partir de mim ela vem sobre a minha vida e ela transborda para as outras gerações você está entendendo o pai e mãe que está aqui talvez você fala mas eu sou tão generoso você não imagina o que você está fazendo sobre as próximas gerações que vem a partir de você a sua atitude o que ela vai influenciar na vida dos seus filhos e dos seus netos generosidade e por último um grande amigo do coração Davi tinha esse grande amigo nós precisamos ter esse amigo do coração chama-se honra diga comigo honra mais forte honra nós Davi tinha no seu coração esse grande amigo esse grande amigo honra e a prova dentre várias a prova de que Davi tinha no seu coração honra foi o momento com Mephibosete a prova foi quando Saú ele estava pronto atacando Davi e Saú estava pronto para ser fulminado por Davi e Davi chega lá e vê nessa época Saú tinha se declarado inimigo de Davi queria matar Davi a todo custo então um dia Davi um dos soldados de Davi encontra Saú no meio de uma caverna dormindo e fala assim olha agora é a hora o senhor entregou ele na sua mão vai lá e acaba com a vida dele aí Davi olha o Saú dormindo ele fala não posso fazer isso um dia ele foi ungido por Deus e se tem um princípio que eu valorizo esse princípio chama-se honra eu não posso tocar nele porque eu valorizo a honra e esse grande amigo chamado honra abençoou e protegeu muito a vida de Davi irmãos no mês de dezembro eu já estou dizendo para vocês nós vamos falar sobre a recompensa da honra o nosso tema aqui no mês de dezembro vai ser recompensa da honra porque eu sei de que as nossas atitudes de honra nesse último mês do ano de 2021 essas atitudes irão abrir portas extraordinárias para o nosso ano de 2022 essas atitudes elas irão escancarar portas para que a gente possa expandir transbordando para todos os lados para a direita para a esquerda para a frente para trás no ano de 2022 por causa das nossas atitudes de honra no mês de dezembro porque a honra ela é um grande amigo do nosso coração note que um segundo mandamento o primeiro mandamento com promessa que diz na bíblia é honra ao teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra honra honra é um grande amigo que a gente tem que guardar no nosso coração por favor fique de pé